Olá meus amigos e amigas, vocês que nos seguem na rede social, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não segue a gente, siga, se inscreva no nosso canal no Youtube, deixe o seu like, compartilhe para mais gente ter acesso a essa informação. E nós viemos aqui falar hoje, agora nesse momento, sobre uma polêmica que está rolando aí nas redes sociais, que é com relação a transferência do delegado de Polícia Civil de Brasil Novo, doutor Henrique Nassi. Há informação de uma possível transferência do delegado Henrique Nassi, que atende em Brasil Novo, responsável pela delegacia de Polícia Civil de Brasil Novo, dá uma possível transferência dele para o município de Mitzlândia. Inclusive já existe aí uma mobilização social para uma manifestação na quinta-feira à tarde, em frente à delegacia, como forma de apoio à não saída do delegado, daqui de Brasil Novo, a não transferência dele para outro município. Tendo em vista os resultados positivos que os trabalhos do doutor Henrique Nassi vem trazendo no município de Brasil Novo, com diversas apreensões e com vários crimes sendo solucionados. Então eu pessoalmente conversei com o doutor Henrique, a partir das informações que a gente obteve, ele não pôde gravar entrevista, obviamente, mas eu conversei em off com o doutor Henrique Nassi, eu perguntei para ele sobre isso, o que ele me informou foi o seguinte, é que oficialmente não chegou nenhuma informação para ele, oficialmente com relação a essa possível transferência. O que há também de informação é que nos próximos dias ele irá atender na DEAN, a Delegacia da Mulher em Altamira, mas continua respondendo, continuará respondendo pela Delegacia da Polícia Civil de Brasil Novo. Ele me disse até, em tom de brincadeira, nós ainda vamos fazer muitos trabalhos juntos ainda, então fica no ar. Então, Delegado Henrique Nassi, será ou não transferido? O que ele disse é que não tem nada oficial, mas a gente fica aí com a pergunta, ele vai ou não sair? O que isso representaria para o município? O que você acha? Qual a sua opinião, Delegado, está saindo de Brasil Novo? Qual a sua opinião sobre o trabalho dele aqui em Brasil Novo? Compartilhe, comente e, claro, deixe aí a sua opinião. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.